E aí galera beleza Jardim aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez tudo aqui para vocês mais um vídeo de Skywars essa semana foi dois vídeos de Skywars aqui no canal para quem não viu tá aí no canal beleza tô aqui no servidor do Intercraft e por que galera porque eu vou ter semana de prova então não dá para tô adiantando vídeos e vídeos e vídeos beleza mas semana que meu canal já voltou normal já voltou o conteúdo top aí muitas coisas novas vai vir aí vai voar sei lá vida dia de youtuber vai começar a beleza vai vir muita coisa top aqui no canal então aguardem beleza já vai se você já deixa aquele like já se inscreve no canal se inscreve isso aí nas minhas redes sociais tá os links na descrição inclusive meu Twitter e meu Snapchat beleza então vou esperar a partida começar aqui e eu já volto bom galera a partida começou vamos pegar nossos itens aqui velho e vamo que vamo né pessoal vamo nossa vem bagulho logo o nosso machadinho OP né esse machado aqui é de Deus velho divino é divino vamos botar isso aqui 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 boa organizando nosso inventário vamos pegar os outros itens caraca velho lagou o bagulho mano mas de boa relaxe eu fico de boa nossa fico de boa não vou reclamar não porque nós tá jogando bem ainda tô tô jogando melhor do que antes Opa, já foi pro fist Nem queria ir também, né? Opa, filha e filhão Chegando aqui, no rolê Olha o que o cara tá fazendo, velho É doente, ô filho Ô filho, já morre, né filho? Valeu, obrigado, é nóis, tamo junto Opa, filhão, e aí filhão? 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 Opa! Levamos dois, é isso mesmo produção É isso mesmo, velho É o que, maluco? Levamos dois, velho, levamos dois Já tá GG, velho, isso aqui Nossa senhora, cadê? Vamos Desorganizar aqui, né? Ah, nossa, esse arco é muito OP, velho Vou colocar isso aqui, né? Porque é bom prevenir, né? É bom prevenir É bom prevenir Cadê os caras daqui, velho? Não vou descer lá pra pegar item Porque eu não necessito de item Falta um cara, esse é um Falta um cara Cara, galera Hum, peraí, eu vou fazer isso aqui Porque senão eu jogo o bagulho aí E é nóis, né? Cadê, velho, o cara? Cadê tu, moleque? Cadê tu, velho? Cadê tu, tio? Peraí, peraí, peraí Nossa, minha renderização também tá uma bosta, né, velho? Boa Agora tá melhor, tá melhorzinho Ah, ganhamos, cara? O cara morreu, velho GG, galera Vamos pra mais uma partida E é nóis Beleza, galera Voltei aqui Vamos pegar nossos itens, hein, galera? Vocês tão vendo que eu tô bem melhor no PvP, né, velho? Eu tô treinando Eu tô fazendo o possível Pra melhorar aí os vídeos e tal Os de Skywars Que eu sei que vocês curtem, tá? E, velho O meu problema antes também Era o lag no servidor, tá ligado? Porque o servidor estava muito largado Eu falava nos vídeos e tal Vocês viram que eu tava reclamando, né? Bastante E muita gente também tava E agora, velho Nesse servidor aqui Que eu Se eu lembrar Eu deixo o link na descrição, tá? Que é o Ender Craft Velho, aqui é muito bom pra jogar, velho Sério Opa, filhão E aí? Eita, caraca O cara jogou o Ender Craft Eu vou atrás dele, velho Vou chegar Já vou chegar no combo Chegar no combo Chegar no combo, velho Ó Ó Ó, vamos matar esse carinha aqui Boa Já matamos um outro Já matamos um outro aqui, GG Opa Tem maçãzinha aqui pra gente? Tem maçãzinha Tem maçãzinha Beleza Vamos trocar isso aqui Opa, filha Nossa, o cara Não, velho Boa Matei Nossa, que tranquilo Ele tá favorável, filho Nossa Opa, e aí, filhão Você ficou bugado, filho Opa, filhão Eita, filhão Opa Opa Foge pra cá Boleza Opa Vai fugindo Eita Caraca, velho Nossa, foge Foge, JN Foge, JN Vai, 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 vai Ai, vai, GG Ai, mano Caraca, velho Por pouco, galera Vamos pra mais uma partida aí, galera E é nóis Bom, galera Voltei aqui Vamos pegar nossos itens E é nóis Nossa, já tá quase fodido, mano Já tá um OP, velho Que isso, mano Que isso Tá tudo a nosso favor Hoje, né Menos essa craft table aí, né Mas Ah, mano Sai essas Nossa, velho Eu nunca joguei nesse mapa, tá, galera Só pra conquistar Ai, velho Ai, meu Deus Eu odeio o craft Pronto Resolvi o problema, né Resolvi o probleminha Caraca Que buraco é esse Que não dá pra sair, não Ai, boa Atraso Você não vai vir pra cá, não Né, cara Que bom Que bom saber que você não vai vir pra cá É nóis Tamo junto Obrigado Tamo na paz Tamo na paz Relaxa Mas aqui ele vai vir, né Mas aqui ele já vai vir, né Mano, esse cara parece que ele A vida dele é me focar Parece Toda partida ele tá ali Fugiu Que dó Ele fugiu Por que tu fugiste Por que tu fugiste E vamos matar esse carinha Vamos matar esse carinha Vamos Filha da mãe Filha da mãe Ô, filha da mãe Ô, filha da mãe Já vamos matar Ó, vamos matar ele aqui, galera Pra gente pegar esse enderpeu dele Beleza Beleza Pegamos aqui as enderpeu E já vamos lá pro fist Mano, já vamos pro fist Que é nóis Né, galera Ah Eu atravessei o bagulho Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até nessa enderpeu Aí no final Mas não foi culpa nossa Foi culpa da enderpeu, tá Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like aí, velho Valeu aí por assistir o vídeo Desculpa Eu tô trazendo só Skyward Essa semana, né Tá aí É nóis, galera Porque estamos em semana de prova Então eu espero que vocês compartilhem Esse vídeo aí também Pra ajudar, beleza E isso, galera Valeu Falou E Fui Fui E aí